Percebendo que nas aves o volume da cabeça é maior que o do resto do corpo, Júlio César faz modelos de pássaros com a frente mais volumosa que atrás, acreditando que na parte anterior ficaria o centro de gravidade e também o centro da força responsável pelo voo da ave. E ele então raciocina que o balão seria uma ave invertida, ou seja, o empuxo do balão produz uma força para cima, que é equivalente ao peso ao contrário. Então, se ele colocar superfícies fazendo a função de asa, ele poderia subir de forma dirigível, o que é verdade. Júlio César faz modelos de balão com bexiga de boi, seringa e papel coberto com gelatina. O hidrogênio é produzido derramando-se ácido sulfúrico sobre limalha de ferro, processo que ele aplica em escala artesanal. No segundo semestre de 1880, Júlio César faz uma série de testes com seus modelos de balão. Ele descreve um deles assim, apesar de reservada, essa experiência, que durou mais de uma hora, foi presenciada por grande número de pessoas dos quintais vizinhos, as quais viram esse balão tomar todas as direções que ele imprimir, elevando-se logo à grande altura e sumindo-se à vista em poucos minutos. Agosto de 1880, Júlio César testa um balão no gasômetro de Belém, que fracassa porque ele não consegue produzir hidrogênio suficiente. Queixando-se da falta de recursos no Pará, Júlio César vai procurar no Rio de Janeiro um centro científico capacitado. Os engenheiros do Brasil formaram-se no Instituto Politécnico. Júlio César vai bater lá, com o manuscrito, onde reunia suas teorias. A recepção de Júlio César pelo secretário do Instituto, o engenheiro André Rebouças, não é bem o que ele esperava. O presidente do Instituto, o futuro almirante Antônio Luiz von Hunholz, o barão de Tefé, era um dos homens mais ilustres do segundo reinado. Herói da Batalha do Riachuelo, é considerado o pai da hidrografia brasileira e também foi engenheiro, astrônomo e diplomata. O barão, por desencargo de consciência, acaba lendo a memória e resolve convocar uma sessão extraordinária do Instituto Politécnico. No dia 15 de março de 1881, Júlio César finalmente consegue expor sua teoria a uma plateia que considerava qualificada. Infelizmente, o sentimento não é correspondido. Vários engenheiros acham absurdas as ideias daquele desconhecido vindo lá da selva amazônica, sem a formação adequada de um curso de engenharia. Houve uma reação exatamente pela não formação como engenheiro, etc. Essa formação acadêmica que é muito exigida pelo grupo exatamente dos politécnicos que tinham a sua formação. É, obviamente, uma postura um tanto arrogante de quem está na corte em relação a quem está na província, de um modo geral. Mesmo no caso da Escola de Minas de Ouro Preto, houve uma grande batalha entre a Escola de Minas e a Escola Politécnica. Se isso acontecia como uma instituição de Minas, apoiada pelo imperador e patrocinada pelo imperador, então, obviamente, é muito provável e plausível que existisse com muito mais força em relação a uma pessoa isolada que não tinha patronos e que vinha de longe, de tão longe. Então, imagino, então, que Júlio César, sem dúvida, deve ter tido pela frente uma batalha muito dura para se afirmar e para conseguir respeito dessas pessoas e apoio para o seu empreendimento. Mas, dois meses depois, o Instituto Politécnico aprova por unanimidade um parecer favorável ao sistema Júlio César, concordando que se trata da única ideia, execuível e, portanto, aceitável para a aerostação dirigida. Antes mesmo de obter a aprovação, Júlio César já havia solicitado o privilégio, ou seja, a patente para o sistema de navegação que batizou com seu próprio nome. O sistema Júlio César imaginava o invólucro de gás alongado, de formato assimétrico, ou seja, com a parte da frente mais volumosa que a de trás. Nele ficaria suspensa uma longa vara que sustentaria um par de asas e uma cauda horizontal. O motor faria girar uma hélice traseira, mas apenas para dar o impulso inicial, já que as asas e a cauda sozinhas manteriam o balão pairando no ar contra o vento, deixando-o à vontade do piloto. No dia 25 de junho de 1881, a Assembleia Provincial do Pará outorga Júlio César o auxílio de 20 contos de réis para custear uma experiência prática com seu sistema. Mas é o próprio emperador do Pedro II que lhe dá uma passagem e auxílio mensal para ir à França, onde ele poderia encomendar um balão segundo suas especificações. Costumo dizer que ele era o CNPq da época, porque ele tirava dinheiro do bolso para financiar artistas e cientistas. Agora, com essa ajuda, ele viaja a Paris, a capital do mundo civilizado, onde finalmente poderia dar forma ao seu sonho. O caso de Sousa, o caso de Sévreau e de Saint-Ozumont, todos os três brasileiros. Chegando a Paris, Júlio César não perde tempo e vai registrando as patentes internacionais de seu sistema, por conta própria ou através de um procurador. Antes, porém, vai à fábrica de balões de Henri Lachambre, no bairro parisiense de Vaux-de-Ras, onde encomendam o balão conforme suas especificações. Vamos saber um pouco mais sobre a vida desse construtor de balões tão importante nas carreiras de três brasileiros pioneiros da aerostação, Júlio César, Augusto Severo e Santos Dumont. Henri Lachambre é née en 1846, dans le midernet. Son frère Abel construisait déjà à cette époque des appareils de fabrication d'hydrogène pour les balões et des treuils. Et c'est ainsi qu'Henri a découvert cette industrie pour laquelle il s'est ensuite passionné. Nous avons vu qu'il allait ouvrir ses ateliers Rue des Favorites vers 1874-1875 et que rapidement l'extension allait se développer avec l'acquisition de nouveaux terrains. Vers 1880, les affaires étant particulièrement florissantes, Henri Lachambre acquiert Rue Lacintini, un terrain pour les envols de balões. C'est probablement d'ici que Ribeiro Dessouza a fait ses premiers essais. Vers 1880, il est devenu le fournisseur officiel d'un certain nombre de gouvernements, tant en Europe qu'aux Etats-Unis, au Brésil, et il vend ses produits jusqu'au Japon. Après les accidents tragiques de 1902, la santé d'Henri Lachambre s'altère gravement et en 1904, il meurt laissant l'affaire à sa veuve qui continue les opérations avec deux employés, mais l'esprit n'y est plus. Et après quelques années d'exercice, vers 1912 ou 1913, c'est la déconfiture complète. Enquanto Lachambre fait le ballon, Júlio César profère palestras, une des elles dans la prestigiosa Société Française de Navegação Aérea. À l'époque aussi, se trouvait en France des sociétés, en particulier la Société de Navegação Aérienne, qui avait été constituée en 1873, où ces chercheurs se rencontraient et pouvaient échanger leurs idées. Segundo a ata de la réunion de la Société, Júlio César expõe là sa teoria, mais por algum motivo solicita que non la publiquem. Mais tarde, il teria razones pour se arrepender amargamente dessa decisão. Finalmente, à 7 de novembre, fica pronto o balon encomendado. É um protótipo sem tripulação, feito de tripa de boi que mede 10 metros de comprimento e 2 de maior diâmetro. Ele o batiza Vitória em homenagem à esposa. No dia seguinte, no campo de voos de Rá, perante 5 testemunhas, o Vitória se ergue e avança contra o vento sem esforço e sem o auxílio de motor. Entre os espectadores, está um certo capitão do exército francês, que mais tarde lhe daria muita dor de cabeça. O experimento é um sucesso. O jornal parisiense Lettler Gaffe escreve É do Brasil que nos vem hoje a ciência, através de um novo balão dirigível, construído em Paris, com base no projeto e segundo sistema de um sábio brasileiro, o senhor Júlio César Ribeiro de Souza. Logo em seguida, Júlio César é admitido como membro associado da Sociedade Francesa de Navegação Aérea. De Paris, Júlio César embarca de volta para Belém. Ele chega na capital paraense no começo de dezembro, já anunciando aos jornalistas uma demonstração pública do Vitória para o Natal. O bispo do Antônio de Macedo Costa oferece a Júlio César a nave da Igreja da Sé, que está sendo reformada para abrigar o Vitória. E no dia de Natal de 1881, o Júlio César Ribeiro de Souza enche o Vitória no interior da Igreja da Sé, traz o Vitória para o largo diante da mesma igreja, atual Praça Frei Caetano Brandão, onde acopla os planos Asa e Leme horizontais para demonstrar que o Vitória seguia sempre a direção da sua proa, independente da direção que soprasse o vento. Júlio César repete a experiência com o Vitória em março do ano seguinte na escola militar, junto à Praia Vermelha, no Rio. Estão presentes, entre outros, o Imperador, seu genro conde de e o Barão de Tefé. Um pequeno acidente causa a perda de um pouco de gás, mas o Vitória sobe e avança ligeiramente contra o vento. Mas a experiência não ocorre serenamente como se pretendia. Muitos criticam que o balão é bem diferente daquele aprovado no parecer, pois não traz asas nem leme. Segundo o Barão de Tefé, Júlio César teria deixado as asas e a cauda na França, por falta de dinheiro para trazê-las. Mas é certo que na demonstração anterior em Belém, essas peças haviam sido atreladas ao balão. Uma das maiores críticas ao Vitória é que ele não serve para nada, pois é pequeno demais para carregar uma pessoa. Júlio César se defende, dizendo, tratasse apenas de um modelo de prova. Seu balão tripulado seria um verdadeiro navio aéreo, capaz de carregar pelo menos 30 passageiros e atravessar sem perigo o Oceano Atlântico. O problema é a verba para encomendar esse grande balão. O Instituto Politécnico patrocina uma campanha para arrecadar fundos. O Parlamento Nacional concede a Júlio César 40 contos de réis parcelados, que seriam complementados com uma venda de bônus. O presidente da província do Pará libera mais 36 contos de réis. Júlio César conta ao jornal as dificuldades financeiras que vem passando e que se via abandonada pelo governo. Construir um balão é uma coisa cara, porque o tecido, o material envolvido é um material nobre, a madeira é cuidadosamente feita, então são aparelhos extremamente bem trabalhados. Júlio César, evidentemente, se vê diante do problema do financiamento, quem financia. Júlio César Ribeiro de Souza sempre teve bastante prestígio popular, mas isso não era suficiente para uma empreitada do tamanho da que ele tinha escolhido, certamente porque envolvia muito dinheiro. Era necessário da liberação de grandes somas para a realização dos seus feitos. O governo brasileiro não deu a importância devida, não acreditou realmente na possibilidade de uma descoberta dessa natureza. E a gente lamenta que isso esteja ocorrendo até hoje. Eu acho que até hoje não há um interesse muito grande no desenvolvimento científico e tecnológico nosso. E com o pouco que conseguiu arrecadar, Júlio César parte novamente para a França. em dezembro...